Fala, galera! Aqui é o Abut, e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Animal Revolt Battle Simulator. E pra começar o vídeo, um feliz ano novo pra todo mundo, e muito obrigado aí por ser um inscrito maneirão. Seguinte, cara, mano, pra começar o ano com chave de ouro, vou começar mostrando a nova atualização, o Mosasauro, que é um dinossauro gigantesco nadador, cara. Olha esse dinossauro, velho! Nem sei o que isso daqui parece, é um peixe-baleia gigantesco, dinossauro super maneirão, pronto pra eliminar qualquer unidade. Então o que a gente vai fazer? A gente vai testar ele com várias unidades super fortes pra ver se ele ganha ou se ele perde. Então o tamanho original dele é esse tamanho aqui, ó. Eu deixei ele grandão pra vocês enxergarem super bem. Ele é gigantesco, ó. Por exemplo, colocando ele do lado de uma orca, ele é maior que a orca, cara. A orca é gigantesca, ele é maior que a orca. Vamos testar... Foi lá! Quem será que ganha? Caraca, velho! Olha que massa, mano! Engraçado que os dois estão nadando na terra, né? Nadando no ar. Só coisa desse joguinho mesmo. Quem vocês acham que vai ganhar? Eu acho que vai ser o Mosasauro, né? O cara é muito maior e muito mais forte. Se a orca ganhar, eu paro o vídeo agora. Não é possível que a orca possa ganhar do Mosasauro, né? Olha essa batalha, cara. Os caras estão nadando no ar. E quem morreu foi a orca vitória do nosso amigão, Mosasauro. Beleza. Já vimos que o nosso amigão é super forte. E se a gente colocar ele... Batalha de animais jurássicos contra um espinossauro, cara? O espinossauro é super fortão. Foi lá! Olha isso! Caraca, velho! Olha o espinossauro! Ele é forte, hein, mano? Ih, rapaz! O espinossauro pegou de um jeito que o cara não consegue sair. Lascou para o Mosasauro. Sei não, hein, mano? Sei não, hein, cara? Estou achando que o dinossauro vai ganhar. Caraca, velho! Que batalha! O Mosasauro tenta nadar no ar. E nada, cara. Ele consegue nadar. Vitória! E parece que ele ganhou mais fácil do dinossauro do que da orca. Caramba, amigão! Você é super forte, cara! Seguinte. Vai deixando o like aí e se inscrevendo no canal. Por quê, mano? O Mosasauro está pronto para lutar. Vamos fazer ele maior? Vamos colocar ele gigantesco. E vamos batalhar. Olha só, cara! Cara, ele parece um jacaré. Vamos batalhar ele contra um purossauro, que também é um dinossauro, cara. Um era nadador e o outro era aquático. Foi lá. Olha isso. Calma aí, mano. Tira aqui. Vamos colocar eles no tamanho normal mesmo. Para eles conseguirem se locomover normalmente, né? Equipe 2. Equipe 1. Batalha de dinossauros. Um aquático e outro terrestre. Foi lá. Câmera lenta. Nossa, mano! Caraca! Os dois têm praticamente a mesma força e o mesmo ataque. Só que um nada e é praticamente um voador na terra, né, cara? Porque o cara consegue nadar no ar. Não dá para entender. Caraca, velho. O Mosasauro parece um jacaré voador. O que é isso? O que é isso, mano? Batalha épica, hein? Caraca, velho. As batalhas estão muito bem feitas nesse jogo. Parece que eles atualizaram e deixaram melhor ainda, mano. Foi lá. Vitória do nosso amigão nadador, o Mosasauro. Seguinte. Vamos para a água. Vamos para a água. Aqui. Chegamos na água. Vamos lá, amigo Mosasauro. Fica aqui, cara. Contra... Um monte de tubarão. Dez tubarões. Foi lá. Agora você está lascado. Faz de conta que o Mosasauro encontra dez tubarões. Será que ele iria sobreviver? Eu acho que ele se ia se lascar, mano. Não tem como também, né, velho? Os tubarões são muito fortes. Mosasauro eliminado. Mosasauro contra T-Rex. Agora eu não sei, hein? Ele ganhou do Spinosauro, mas do T-Rex. Vamos ver. Ó, batalha épica. Eu ainda acho que o Mosasauro vai ganhar, mas vamos ver. Caraca, velho. Lembrando que o dinossauro é um animal terrestre e está na água respirando não sei como, cara. Não sei como. Ó, o T-Rex ganhou. Caraca, hein? Não iria imaginar isso daí, velho. Vitória do T-Rex. Vamos voltar para a grama. E agora é a hora de encher de animais para a gente travar o computador. Então, se você assistiu o vídeo até aqui, comente a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Dinossauro nadador. Dinossauro nadador. Seguinte. Vou colocar todo mundo do mesmo tamanho, né? Vamos colocar o rei Mosasauro. Vou até colocar uma coroa nele, né? Coroa no Mosasauro, porque ele é o rei, né? Vai ser os aquáticos. Duas orcas. Quatro tubarões. Oito piranhas. E dezesseis salmões, cara. Beleza. Batalha de aquáticos contra os dinossauros terrestres. Vai ser um T-Rex. Dois espinossauros. Quatro alossauros. Oito criolossauros. E dezesseis velociraptors. Batalha de dinossauros terrestres contra dinossauros aquáticos. E eu acho que os terrestres vão ganhar, porque eles são mais fortes, velho. Eu acho que os terrestres vão ganhar. Mas vamos ver, né? Foi lá. Vamos ver essa batalha épica. Primeiro, os dois fortões já se enfrentaram ali no começo. Só que veio todo mundo. E agora tá uma batalha épica, mano. Vamos ver quem que vai ganhar essa batalha. Eu tô torcendo pros aquáticos, mas eu acho que os terrestres vão ganhar. Olha isso, cara. Vamos em câmera lenta olhar essa batalha doidona, mano. Vamos entrar no meio deles. Olha isso, mano. O T-Rex não tá vivão aqui, cara. O Mosossauro também tá vivo, só que tem um gigantesco em cima dele. Caraca, mano. Caraca. Ó, o Rei Mosossauro agarrou na rabeta do T-Rex e eliminou ele. Mano, não acredito. Vai ser vitória dos aquáticos. Vai ser vitória dos aquáticos, mano. Caraca, mano. Eu não acredito nisso, velho. Vitória dos dinossauros aquáticos. Na verdade, dinossauro é só um, né? Só o Mosossauro. O resto não é dinossauro. O Abut é besta e falou errado. Mano, caraca, hein? Não imaginava que eles iriam ganhar. Mas seguinte. Apaga aqui. E agora eu vou colocar todos os dinossauros do jogo. Coloca esse. Coloca o T-Rex do lado dele. Porque o T-Rex ainda é mais forte que ele. E aí vamos colocar... Vamos colocar em ordem de força, ó. Esse é mais forte. Depois o Mosossauro. Depois... Esse aqui. Esqueci desses, né? Esse aqui é mais forte que aquele ali, ó. Depois esse. Aqui, um de cada. Aqui nós temos todos os dinossauros do jogo. Deixa eu ver se faltou algum. Faltou um, né, mano? O Purossauro é um dinossauro também. Mano, e acho que esse daqui também é um dinossauro, hein? E a Titanoboa também é um dinossauro, mano. E o Pterodátilo também. Pô, é demais. O que o Pterodátilo tá fazendo aqui? Mas beleza. Todos os dinossauros do jogo contra todos os animais fantasias. Tendo o dragão como principal, mano. Colocar aqui, ó. Caraca, velho, o dragão é muito forte. Cara, eu acho que os dinossauros ainda vão ganhar porque eles estão em maior quantidade. Dinossauros terrestres contra animais fantasia. Foi lá! O dragão, mano. O dragão vai acabar com o Mosossauro, velho. Olha isso, cara. Olha... Caraca, velho. Mano, o dragão vai detonar o Mosossauro, velho. Caramba, cara. Vai cair, amigão. Sai daí, cara. Olha isso, velho. Deixei até outra batalha de lado, cara. O que tá acontecendo aqui, velho? Detonou, detonou mesmo o Mosossauro. Vai voltar pra lá. E vamos ver aqui o resto da batalha. O que é isso, mano? Mano, o dragão morreu. Caraca, vitória dos dinossauros. Mas também era uma quantidade gigantesca. Vamos ver quantos dragões precisam pra eliminar todos esses dinossauros. Vou colocar quatro. Eu acho que quatro ganha. Foi lá. Dragões. Todos os dragões contra todos os dinossauros. Mano, os dragões são muito fortes. Só que eu acho que os dinossauros vão ganhar. Porra, mano. Os dinossauros estão liquidando os dragões, mano. Os caras caíram tudo ali, velho. Os dragões vão ganhar. Por quê? Porque os dinossauros não conseguem pegar eles. Eles vêm soltando fogo e os dinossauros não conseguem agarrar eles, velho. Mano, já era. Sobrou só o pescoçudão. E o dinossauro jacaré aqui, ó. Vitória de quatro dragões, cara. Quatro dragões ganharam de todos os dinossauros. Batalha final. Pra fechar aí com chave de ouro, a nossa batalha final vai ser... Um mosossauro dragão. Não poderia faltar um mosossauro dragão, né, cara? Vamos fazer o nosso mosossauro dragão. Caraca, velho. Mosossauro dragão. Vou colocar aqui lançador de chamas também. Batalha final. Mosossauro dragão contra dragão. Foi lá. Camara lenta. Vamos ver. Vitória do mosossauro dragão. E é assim que a gente encerra o vídeo. Se você gostou deste vídeo, maneirão, deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau!